Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O ratinho tá aí, né? Não caiu de novo, não, né? Caiu de novo? Tá aí, tá aí. O ratinho tá vivo. Beleza, agora é Jesus. Não é possível. Tá aqui lá atrás. Bora. Tá vivo. Eu tenho medo dessas corridas, velho. Olha o balaio de gato ali na frente. Olha aí. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Ele tá aqui. Jesus tem misericórdia. Pra que isso? Eu lembro muito aqui de alguma corrida. Se vocês não caíam, não pulavam da pontezinha aí. Aí, mano. Carrei. Tem muita gente. Bora, 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 bora. Tem que pegar o lugar. Ah, que eu acortei. Não, volta, volta. Onde que é? Cadê o... Cadê o jackpoint? Não, meu. Não é pra eu ver. Eu não sei, mas vai. Eu não vim lá. Ah! Socorro, corre, meu irmão. Muito fácil. 2.0. Tá cuidando de simulação. Essa miséria não, né? Ah, tá deu certo. Eu não sei, ela só testando. Putz, tá cuidando de simulação e eu esqueci de tirar. Mentira. Mentira. Olha que maléfico, mano. Daniel safado, sem vergonha, veio cortando caminho. Mano, todo mundo foi. E não, foi eu. Ah, esse cara não tá colocando o botão de um burro, tá nem ferrando. Os caras têm que perder o cheque ali, mano. Que parado de um burro que é ruim, cara. Polêmica, polêmica. Que isso, farpogrados, farpogrados. Ai, calma. Ai, Jesus, isso me sentou. Mas essa é do Ratinho. Então Ratinho amou com a Romero disfarçado? Meu Deus do céu. Descobri mais de uma. Ah, não. Ih, bugou. Ih. Oi, Tim. Fuguei pra mim. Meu Deus do céu. Onde é que o cara coloca o negócio, meu Deus do céu? Daniela correu essa corrida. Não é do dela, não. Daniela, vai daqui. Não fui eu, não. Ah, capotei. Putz da miséria. Mano, esses balaios de gato desenhados. Coita, bugou, velho. Mas eu já fiz essa aqui. Não, ali, tipo, o cheque ponte. Ah, consegui agora. Não, consegui. Ah, o cheque ponte até não, é agarrado na casa. Não, foi um ali, eu passava e ele não pega. Agora pega. Tá jogando bem. Não, meu irmão, Maria. Não, pega bem. Caraca, essas partes das pedras aqui. Passar por ele. Mas eu já fiz essa aqui. Faz de novo, vambora. Só que ocorre. Tenho medo de ir acelerando desse jeito aqui, velho. Tenho um jackpoint troll, velho. Só que tu achou a direção desse carro meio dura. Ah, é. Pra quem tá de boa. Na verdade, esse carro. Na verdade, né? Eu nunca... Nem que eu já senti, velho. Eu acho que o carro tá de boa. Não, o carro tá... Tá, tá, tá. Mas ele tá meio duro. Tá aceitado. É só fazer as curvas de boa, gente. Você quer fazer as curvas acelerado, porra. Tem, tem sétima marcha ou você tem... Tem, tem sétima marcha. Sétima marcha? Deus é mais. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Só ele tá manto mesmo. Tem, tem. Sabe que o Inter tá na reta ali? Caraca, nossa. O Vermelho tá vindo vazado na minha bota aqui. Miserável. Vai parar a miséria. Botou dela, já é boa. Ele trocou. Nossa, aquele zigue-zague ali. Ai, vai dar ponte. Vai dar melhor. Ah, cara, fiquei triste agora, mano. Boa, velho. Ah, mano, onde é que foi a ponte aqui? Que sacanagem o que o jogo fez com ele. Deus é mais. Esse jogo me ouviu. Ih, sorriso. Caiu. Eita. Acho que a internet dele pariu. Olha o zigue-zague. Boa força aqui. Olha o zigue-zague, meu irmão. Vai vir comigo. Ô, Deus tem misericórdia na sua alma, viu, Radin. Toma que a ratoeira te pegue aí, velho. Que miseria. Não, Lloyd. Acabou a força aqui. Ixi. Tá fraco, hein. Então, Vectorate aí. Vectorate não. Que negócio, como é que chama lá? Ou o nome? Ah, é. E o Tonico Fontoura. Bebe aí. Ô, maquinha misericórdia. Também como feijão. Tá bacana. Nossa, esse aqui é chato, hein, velho. Meu Deus do céu, velho. Ah, isso aqui. Ah, lembrei dessa. Ah, perdi. O Daniel falou que caiu a internet dele também, viu. Tá miséria. Tá difícil, hein. Caiu o checkpoint. Não peguei, não. Ô. O povo não paga o... Ah, caraca, que som. Ô, morena. Ignorante. Aqui, ó. Eu sei que tinha pegado o checkpoint. Não peguei, não, velho. Agora eu peguei. Mano, eu tava em primeiro, velho. Que miséria, velho. Eu dormei. Eu tava em primeiro. Ô, ratinho. Que chato. Ô, velho. Que misericórdia isso aqui, viu, mano. Olha isso. Isso aqui eu bugo, velho. Tô bugando, mano. Não, eu tô bugadão aqui, velho. Eu buguei, velho. Ah, misericórdia. Você é por que ser buga, velho. Tá miséria, ó. Ah, puxa que puxa o outro, velho. Vocês aí que vêm andando no carro, porque o trem é negro e o cabulão. Não, mas tá no meio. Agora não bate aqui, velho. Ô, quem tá aqui? Lloyd James. Dá pra lá, misericórdia. Não. Bora. Vinha na bundinha aí, ó. Eba. Isso, obrigado, miséria. Que que eu fiz, cara? Jogou pro lado aqui. Pra mim, esse só simplesmente foi invisível. Garrei, 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 garrei. Obrigado, cara. Nossa, eu subi também da roupa também. E, ué, não falaram que a internet do Daniel tinha caído, mas ele tá aqui, né, mano? Não, não tô doido. Ah, não, mano. Olha isso, mano. Que carro, filho de... Mano, filho, tô negro. Ah, não, tá duro, velho. Mano. Tá ruim mesmo. E lá na turnaje, o que é engraçado que fala? Ela é S1, novo 2020. Nossa, o filho está lá na frente. Olha o ratinho primeiro, vagabundo. É que ele tá manco, porque ele não deveria ter trocado motores com a pedra. Ele tá bonito. Deus é mais. Deus é mais. O fogo tá com pneu de rally, você sai passando nas curvas aqui, você consegue passar. Conseguem miséria nenhuma, quase. Ah, não, velho. Não gosta. Só quem bateu na ponte aí. Não batia, puxa. Põe embaixo da ponte. Seis, não. Ah, sabe. Não tá, não. Só em cima. Não tô na ponte. Ah, isso aqui dá? Pegou. Nossa. Matando a água, velho. Piscina, velho. O Lorde tava atrás. Tem um feio aqui. Uai, Lorde, você não tava em primeiro, Lorde? O que aconteceu aqui? Vou falar o que aconteceu. De uma mãe colocou em cima da água aqui, velho. É. O que aconteceu? Corrida do rato. Que tristeza. Daqui a pouco ele coloca... Ô, caramba. Bora, vermelho. Tem que dar uma cadeira de roda pra esse carro aqui. Tem que ir, voltou? Tem que ir, voltou. O que é isso? É o checkpoint do canto da pista. Ai! Vai daqui, velho. Ah, na rua é feio. Eu tô ficando com medo das árvores. O que é o checkpoint do? Onde é que eu vou fazer? Onde é que eu não dá pra ver? Tem que ter distância de você. Tchau, gente. Tchau. Onde é que tá, né? Onde é que eu vou fazer? Onde é que tá? Onde é que está? Nobre. Perdeu o cheque aqui? Ai ai Peguei todo certo Eu quase perdi também Porque eu perdi o controle do carro Eu passei de erro Ah mano Nossa senhora que cagada que eu dei aqui Meu deus do céu Cara deixa nos comentários Cagada ou habilidade Nossa olha o Daniel Tá bom Perdi o cheque Vai Jesus tem mais negócio que tu já Pode ir daqui com vocês E eu que não pulei Pulei Meu deus Ai 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 Errei 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 Não dá pra pular será Não eu caí Deu Ah o carro tinha que rodar Não pega mano Olha isso Eu passo Ai como que cheiro Feliz Me vira Misericórdia Ai oi Cuidão Chora né Chora Chora Sova Só vai Só vai O ratinho da mole fica na frente e fica mostrando a todo mundo O ratinho da mole fica na frente e fica mostrando a todo mundo E molho Ah não O ratinho da mole fica na frente e fica mostrando a todo mundo O ratinho da mole fica na frente e fica mostrando a todo mundo Um dia eu te ensino tá Braga esse tipo de habilidade Achei que tinha outro checkpoint ali Outro dia eu te ensino Mano Mano os cara tá tudo colado ali na frente Ai 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 Meu Deus Não 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 Ah Cadê nem bater fã? É terceiro Tá só com seis machos da McLaren aqui E sete e nove Porra, tipo de louco A contratação traseira Nem terrasse Tô me pegando aqui Cuidado aí Só concorre Só concorre Concorre Peguei Aí sim Aí Caraca, Braga Tu passou ali O Daniel foi errado O Daniel foi errado O Daniel Já joguei Mas acho que faz tempo Eu lembro só de algumas partes Deve Ah, mano, achei que era Porra, tinha que sacaneou aí Achei que era um checkpoint pequenininho Achei 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 Misericórdia Misericórdia Ficou nos primeiros Mas chegou na linha do treino Confundiu com tudo ali Achei 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 Legenda Adriana Zanotto